Olá amigos do nosso canal da Ramos Informática O nosso canal trazendo pra vocês mais um vídeo aí Pessoal, nós vamos falar desse PC aqui É um PC positivo Tá, vamos passar aqui pra vocês aqui o PC que entrou aqui na loja aqui Entrou com um problema aqui, dando umas travadazinhas a ele E já a bateria dele tá ruim também, que não tá memorizando a BIOS, entendeu? Os datas e horas E a gente vai ter que fazer a abertura dele pra fazer a retirada desse equipamento, né? Pra troca, né? Aqui, esse positivo estilo aqui, ó, DS3000 Tá, ele tem um processador dual-core A memória de 2GB, HD de 320, tá? Ele vem com a tela LED aí de 15.6 De alta definição HD Um notebook, um PC desse aqui, entrou na semana passada aqui Nós formatamos ele, né? E esse outro PC aqui, de outro cliente aí, já entrou com esse problema de travamento aqui na loja, tá? Travamento e configuração de BIOS Nós vamos tá explicando pra vocês agora aqui, pessoal Afastar um pouquinho aqui Muita gente não... Não sabe abrir esse aparelho aqui, tá? É um pouco complicado Tá, vou tá explicando pra vocês aí como é que faz a abertura dessa caixa aqui Tá? Vamos soltar uma veta rapidinho, hein, pessoal? E logo em seguida vou ensinar pra vocês passo a passo como abre esse gabinete aqui Pessoal, a todos vocês aí que não são inscritos no nosso canal Se inscrevam aí no nosso canal Ao lado da inscrição aí, ative todas as notificações aí Pra que vocês possam receber todos os nossos vídeos Se tiver gostando do nosso vídeo aí, deixa aquele like Se tiver pergunta aí, alguma dúvida, alguma sugestão Mande pra gente que a gente responde pra vocês Vamos embora! Pessoal, pra gente poder fazer a abertura aqui desse gabinete aqui Eu já deixei até o parafuso solto, tá? Ó, nós vamos ter que retirar esse parafuso aqui de baixo, ó Já tá até removido ele A gente vai remover esse outro parafuso aqui, tá? E nós vamos remover esse outro parafuso aqui, ó Já deixei ele meio frouxo, só pra mostrar pra vocês Em seguida aqui, pessoal Ele tem essas travas aqui, tá? Ó, essa trava aqui, essa trava aqui E essa trava aqui Essa caixa aqui, pessoal Ela vai sair por inteira, tá? Vocês, ó, essa chave aqui é uma chave Philips Deixa eu pegar uma outra chave pra vocês aqui, ó Vocês tem que trabalhar com uma chave aqui de fenda, tá? Uma chave de ponta Que a Philips não entra aqui Vocês vão estar pressionando aqui, ó Sobe um pouquinho aqui já a visão aqui Vocês vão estar pressionando aqui e empurrando aqui pra trás, ó Pra essa caixa aqui, essa trava aqui e essa trava aqui, ó Três travas Você pressionando aqui e empurrando essa aqui pra trás, entendeu? O que que acontece? Soltando essas presilhas aqui, ó Automaticamente, ó Você vai trazer a tampa pra trás, ó Tá vendo? Ó, soltamos a tampa, ó Ó a tampa Ó, soltamos a tampa por inteiro, tá? Aí, ó Esse computador, quem nunca viu por dentro aqui, ó Essa placa-mãe E abrimos eles pra quê? Pra gente poder fazer a troca dessa bateria aqui, pessoal Nós vamos trocar ela, ó Deixa eu pegar aqui uma faquinha Vocês pegam uma faca de bico aqui, ó Nesse cantinho aqui Vocês pegam aqui, ó E vocês Eu já troquei essa bateria aqui, já Vocês apertam aqui no cantinho que ela vai subir Aí depois vocês pegam e encaixam de novo Nesse pino fã aqui, pessoal Também vocês dão um reset de fábrica nela aqui, ó Vocês trazem São três pininhos aqui Vocês trazem ela e botam pro outro lado Tá? Tira aqui ela E bota pro outro lado E depois Depois de alguns segundos Você troca pra cá de novo Valeu, pessoal? Vem aqui, ó Se quiser remover o escabuçato, ó Ó, o gravador dele aqui, tá vendo? Frontal Ó O gravador dele aqui embaixo, ó Ele fica tudo por baixo, ó Vocês podem ver aqui, ó E outros Aplica com a F4, entendeu? Com gravador de DVD no local aqui de boot Assim vocês vão estar formatando também esse PC de vocês Valeu, pessoal Obrigado pela companhia de todos aí E até o próximo vídeo Fui, tchau Pessoal A todos vocês é que não são inscritos no nosso canal Se inscrevam aí no nosso canal Ao lado da inscrição aí Ative todas as notificações aí Pra que vocês possam receber todos os nossos vídeos Se tiver gostando do nosso vídeo aí Deixa aquele like Se tiver pergunta aí Alguma dúvida Alguma sugestão Mande pra gente que a gente responde pra vocês Vamos embora Tchau 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 Tchau